Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma dica do Grisa. Hoje nós estamos com a Lalesca, nossa parceirinha de treino. E ela falou assim, olha, hoje eu queria fazer um treino com barra, eu queria exercícios somente com barra. E eu gostaria de um treino que pudesse se ativar um pouco mais no metabolismo, que fosse um pouquinho mais intenso. Falei, então, tá bom Lalesca, você pediu, a gente vai criar um modelinho de treino para você. E nós criamos quatro modelos de treino com barra. Ou pequenas super séries que ela possa fazer. Então a gente vai começar já com a primeira. Bora lá Lalesca, eu te alcanço a barra aqui, para você começar. Nós vamos começar com agachamento. Logo na sequência, a Lalesca, ela vai fazer um pouquinho mais para o lado aqui. Lalesca, a barra? Não, a barra. Isso. Pode abrir um pouco mais a mão. Posiciona os pés. Usa a linha para você deixar os pés iguais. Divide a linha média do teu corpo. Abre o pé ao mesmo tanto. Teu pé direito é um pouquinho mais aberto que o esquerdo. Isso. Prepara. Ativa o abdômen. Sustenta a barra nos trapézios. Sai empurrando o joelho para fora e desce firme. Boa. Pode voltar. Mais uma. Muito bom. Pode voltar. Não perde o abdômen. Eu acho que dá para a gente fechar um pouquinho essa base, Lalesca. Joga teu calcanhar um pouquinho para dentro. Isso. Alinha a saída dos pés para ela ficar igual. Inspira. Solta o ar e desce. Boa. Mantém a ativação dos glúteos com o joelho para fora e manda bala. Vira um pouquinho a ponta do teu pé esquerdo para fora. Solta o pé esquerdo. Ótimo. Manda bala. A Lalesca já tem um bom agachamento. Ela já tem uma boa profundidade de agachamento. Aqui como a gente pode fazer uma sequência, a gente pode estabelecer 10, 12, 15 repetições por série. Como ela vai fazer três exercícios na sequência, eu vou deixar ela cansar mais um pouquinho aqui. Vai mais duas, Lalesca? Vai. Eu vou pegar a barra para ela. Tem como treinar sozinha, tem como tirar a barra, mas eu vou ajudar ela aqui. Ok? Pode entregar a barra. Eu já vou posicionar para ela fazer a remada curvada, um na sequência do outro. Isso. Pode organizar a pegada para a largura dos seus ombros. Faz a base, posiciona o pé, empurra um pouquinho a ponta do pé para baixo, faz a ativação de glúteo, inclina o tronco até essa barra passar o joelho. Aí ficou legal. Esquece o espelho, estabiliza as escápulas e rema. Faz a barra passar bem perto da sua coxa, sustenta, alonga, alonga a escápula. Muito bom! Manda bala, Lalesca, não para não. É bem legal que ela já tem uma boa consciência corporal, ela já consegue estabilizar as escápulas com a musculatura escapotorácica, ela consegue fazer esse alongamento, essa musculatura interna soltando a escápula, abduzindo e ela já tem uma boa coordenação. Muito bom! Vai mais uma, Lalesca? Vai. Então vamos lá, puxou, devolveu, pode levantar, eu já vou pegar a barra para ela, agora ela já vai para o chão, a Lalesca não tem frescura, ela treina sem almofadinha e treina sem colchonete também. O supino no chão é bom para uma segurança do cliente, pode apoiar o cotovelo no chão de saída, Lalesca, posiciona o punho em neutro, isso, faz base, estabiliza, ativa o abdômen, pode empurrar. Aqui a gente observa se ela está com um bom alinhamento, ela está com uma boa estabilização, o cotovelo no chão serve para ela limitar o movimento, como ela está com um pouquinho de carga aqui também, eu vou deixar ela cansar. Lalesca, sai mais três? Sai. Ela falou, hoje eu vou mandar a barra no supino. Última! Quando ela terminar, vou pegar a barra para ela, muito bom, e vou deixar ela descansar. Lalesca, tranquila essa série? Bem metabólica. Bem metabólica, bem gostosinha, né? O que dá para a gente fazer? Intervalo de 40, 45 segundos e logo na sequência estabelecer mais uma série ou com os três exercícios. São exercícios bem legais, multiarticulares e aí cada um pode respeitar a sua carga e também a quantidade de séries. Quatro, cinco até seis séries fica bem legal. Valeu galera, até a próxima. Obrigado Lalesca! Tchau! 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 Tchau!